Nem mesmo o pacote de medidas anunciado pelo governo federal fixando um desconto de 16,2% para consumidores residenciais e 28% para os consumidores industriais que vai entrar em vigor em fevereiro de 2013 fez com que a Agência Nacional de Energia Elétrica voltasse atrás na decisão de reajustar as tarifas da conta de energia. O impacto no bolso do consumidor será de 12,27%. Luciano já começa a se preparar para economizar neste verão e evitar que o desfalque financeiro seja grande. Aqui em casa a gente possuía um freezer vertical e uma geladeira, ambos modelos antigos. Aí, final de ano, a gente resolveu trocar. Aí dispensamos esses dois equipamentos antigos e compramos esse. A economia de energia gerada só com essa atitude foi em torno de 50 reais. Mas não é preciso trocar todos os eletrodomésticos para fazer economia. Com algumas dicas simples, este engenheiro eletricista mostra que mesmo com o aumento das tarifas, é possível economizar no fim do mês. Muitas vezes o seu filho sai do quarto, deixa a televisão, a luz acesa, o videogame ligado e anda pela casa acendendo outros cômodos e não usa, e não apaga aquele do qual ele saiu. Então, acho que o uso racional da energia e as pessoas terem a conscientização de ir saindo do ambiente, apagar as luzes, desligar a televisão, assim que retornar, liga tudo de novo. O ar-condicionado, no inverno às vezes as pessoas deixam até o chuveiro quente, esquentando o ambiente para depois entrar no banho. Então, o uso racional da energia traz de fato uma economia na conta de luz no final do mês. A Light presta serviço a 31 municípios do estado do Rio, o que corresponde a 25% do território estadual. O reajuste vai impactar diretamente quase 3,9 milhões de pessoas. É o setor industrial que mais vai sentir o aumento das tarifas. O reajuste para o cliente de alta tensão será de 13,20%. Nesta fábrica de sorvetes, o aumento na conta de luz impacta a produção. Com o verão chegando, é impossível fazer economia. Devido à venda que vem contínua dos meninos na rua, caminhão saindo todos os dias, infelizmente a produção, do jeito que vocês estão vendo, direto, não tem como economizar não.